Cheguei aqui na Lucar e o Lucas tá aqui, vim pegar o painel, vamos ver como é que ficou aí Lucas. Ficou zero, vou lá dar uma olhada. Vamos lá. Realmente, só fazer a furação dos LEDs agora, tudo reforçado na fibra, muito bom, muito bom. Obrigado pela força aí viu. Comparação estranha que ele tava. Mais um parceiro aqui do canal né, muito obrigado Lucas, tamo junto. Temos que agradeço pela preferência da gente fazer essa parceria aí, que tá dando certo. Vai ter mais coisas pra você, vai. Em breve tem mais coisas. Então tá bom, tchau. Então, estou continuando a montagem. Terminando de fixar as coisas que faltavam né, do painel. Tchau, tchau. 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 Isso aqui é os magnetos, vamos colocar já. A CIDADE NO BRASIL Conector de entrada e aí estamos já fixando os instrumentos e as chaves aqui. Tudo vai se ligar nesse único conector, que é a afiação e terra da carcaça. É assim que ficou, ainda falta dar mais uma arrumada aqui. Acomodando aqui a afiação, as chaves. A CIDADE NO BRASIL